Nunca foi um objetivo fácil. E essas meninas estão me mentindo por esses anos? Dear Robert St. Lauren, promotor público, respeitosamente para o meritíssimo juiz James Faulkner. Meritíssimo. Existe tal coisa como um assassinato perfeito? As pessoas tentam cometer um assassinato perfeito o tempo todo. Mas se um assassinato é mesmo perfeito, como alguém pode saber o quanto passou despercebido? O que é necessário para um assassinato ser perfeito? Para começar, é preciso estar no lugar certo. Um lugar afastado, calmo e pequeno. Na cidade de St. John, na província de New Brunswick, ao leste do Canadá. Numa distribuição Alfa Filmes, Assassinato Perfeito. Versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. A CIDADE NO BRUNILE A CIDADE NO BRUNILE O que é isso? Aconteceu tão rápido, eu só tirei das mãos dela, depois ela corria até o banheiro, e eu corri atrás dela. E aí atirou nela? Ela começou a gritar comigo, eu não conseguia fazer ela se calar. Eu apontei a arma para o teto, pensei que ajudaria a fazer com que parasse de gritar. E depois atirou nela? Não, eu não atirei nela. Por que você esperou... Oito horas... Antes de chamar a polícia? Eu não sabia o que fazer. Eu juro... Eu amava a minha mulher. Sem mais perguntas. Vou porverdeçando, Monsieur Richard. Meritíssima queria um recesso de cinco minutos. Tarei um recesso de cinco minutos. Obrigado. Está querendo fazer um acordo? Uma redução. Eu vou reduzir para o segundo grau, é o melhor que posso fazer. Obrigado. Obrigado. Sabia que podia contar com você. Ei. O que foi? Quer ir comigo a uma vernissagem no museu? Ainda tentando me seduzir? Como nos velhos tempos. Eu... estou ocupado. Escuta, vai ter comida de graça. Talvez você conheça alguém. Espere. Comida de graça? Te encontro lá. Tchau. O Museu de New Brunswick. Fundo de Auxílio à Criança. Que beleza. Puxa. Qual é a graça? Qual é a graça? Desde que começou sem mim. Deve ter ficado em casa. Pare com isso. Não seja tão banal. Isso é arte. Aprecie. Veja só. O quê? Nossa. Gostei desse. Loucura. É? É uma coisa muito complexa. É até... vulnerável. Estamos vendo o mesmo quadro, porque eu não entendo. A textura. Debra, para esse tipo de arte, você tem que olhar a textura. Tem que olhar as cores. Tem que olhar o tamanho. Tem que olhar as formas. Tudo. Você não vê a beleza sutil. Desculpe, eu... Desculpe, eu pensei que fosse outra pessoa. Ela me deixou aqui sozinha. Ela sempre faz isso. É. Belo quadro. Fala por sinais? Você lê lábios? Andrew Garfield. Muito prazer. Deixe-me ver se eu ainda me lembro. Eu conheço os sinais porque... Eu... Eu tive uma... Uma namorada surda. Uma namorada. É. Você está linda. O que foi? Oh... Chamei você de louco. Eu conheço... Só um pouquinho... Os sinais. Desculpe. 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 Ele é seu? Eu o adorei. Você é... Vamos beber um... Vamos embora daqui. Estou cansado. Ei. Foi um prazer. Mas o que foi isso? Eu não acredito no que aconteceu. O que? Acabei de conhecer uma artista. Ela é linda. Maravilhosa. Ela é surda. Eu a elogiei. Eu a chamei de lobo. Isso quer dizer lobo. Eu não acredito, sabe? Eu acabei vindo aqui e... Ela é linda. Deborah. Andrew. Oi. É um prazer. É. O prazer é meu. Você está aqui procurando novos clientes? Na verdade, eu só queria ir ao banheiro. Então, com licença. Foi alguma coisa que eu falei? Não. Ele só está... Do outro lado agora. Ah, sim. E ele ainda me culpa pelos seus erros. É com todo mundo? Sempre. Toda vez que eu dou as costas, você... Não. Taverna do Mel. Oh, você está roubando a minha colinha. Bicho, mano. Ah, Sansão e Golias. Tem alguma coisa suspeita nessa conversa de vocês dois? Do que você está falando? Qual é a sua? Fazendo outra coisa? Sejam bonzinhos, rapazes. Vocês podem ser colegas um dia. Até mais. É. Fica frio, hein, fish? Meu pai sempre dizia... Duas estradas para a felicidade eterna. Ele já ouve estupidez. Pegue aqui contra a pinheira. Ele preencheu uma das vagas. Se ele não tivesse tentado ser a Madre Teresa, teria sido um advogado rico. Entende? Vou ser igualzinho a ele. O que está querendo dizer? Empenhado. É. Veja onde me levou. Ainda está pensando nisso? Ouça o meu conselho. Isso vai atrapalhar você. Sabe de uma coisa, Deborah? Eu tenho saudades de estar do seu lado. Veja a sua oportunidade. Alguns casos bons e nadará na grana. Não consente, Lauren, por perto. O filho da mãe fala mal de mim. Nenhuma firma importante da cidade vai me contratar. Você sabia o que estava fazendo quando o atacou? O preço a pagar é alto. Sabe... Eu tenho que sair dessa cidade e recomeçar em outro lugar. Talvez na Flórida. Você diz isso desde que formamos em Direito. Tchau. 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 Bom dia, Sr. Gerford. A Sra. Clare está aguardando na sua sala. Está bem? Você... É uma bela surpresa. Se eu... Eu sou um bom advogado? Depende. Casos de separação. Bem... Eu tenho muita experiência em divórcio, sabe? Tenho uma coisa para você. Acordo pleno oficial. Bom, deixe-me ver isso. No divórcio, o acordo é mais do que adequado. É só no caso de... da morte dele. que você... seria a única... beneficiária. Sim, podemos contestar o acordo. Mas vai ser uma... longa... e feia... batalha. É isso. É. Esse é o meu... trabalho. É. Se achar... que pode me ajudar... me procure. Está bem. Isso... é para você. Ao... Ao qualquer hora. do seu acordo pré-nupcial. Oi. Desculpe. Ah, sim. Aqui está. Bom, eu... Enfim... Está aqui. Eu vou mostrar para você. O que foi? Quer me mostrar uma coisa? Tá bom. Certo. Certo. Ainda bem que... você veio. É meu estúdio. Eu vou te mostrar. Vem. Vem. Seu marido fez isso? Vem. Você gostou? Eu sou bom? Obrigado. Eu... acho que é melhor eu... eu ir. Espera. Experimente isso. Jane. Acho que é melhor eu ir. É, eu sei. É difícil ir embora. O chá estava ótimo. A companhia... a companhia estava ótima. Doce. 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 Outro. Doce. Doce. Risica. Senhoras. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?